Olá, o ex-governador Sérgio Cabral teve o pedido de prisão domiciliar negado pela sexta turma do STJ. O argumento para a concessão do habeas corpus seria a pandemia do novo coronavírus. Mas o ministro Rogério Schietti Cruz, relator do caso, destacou que a prisão onde Sérgio Cabral está não tem superlotação e que é possível adotar medidas de prevenção. E a Corte Especial do STJ negou o pedido de liberdade a Antônio Roque do Nascimento Neves, acusado de participação do esquema de venda de decisões judiciais no Tribunal de Justiça da Bahia. No habeas corpus, o réu alegou que foi exonerado do cargo de secretário judiciário e, por isso, a prisão dele não seria mais justificada. Mas, para o ministro Og Fernandes, relator do caso, a exoneração não esvazia os fundamentos da prisão. E o STJ restituiu o prazo para recurso à única advogada de um processo depois que ela contraiu a covid-19. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino destacou que, conforme a jurisprudência do tribunal, a doença que atinge o advogado e o impede totalmente de praticar atos processuais, permite a apresentação de provas que justifique a falta de atuação dele, como prevê também o Código de Processo Civil. Destaque também para o encerramento dos trabalhos do STJ no primeiro semestre. Em meio à pandemia da covid-19, o tribunal julgou mais de 252 mil processos. Desse total, cerca de 213 mil foram decisões tomadas em regime de trabalho remoto. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!